Olá, estamos começando mais um FG Notícias. A paróquia Senhor Bom Jesus em Potim celebra até 16 de agosto a novena e festa de seu padroeiro. O tema deste ano é como o Senhor Jesus combatemos os males que ameaçam o povo de Deus. O padre Antônio Leonel convida a comunidade a participar da novena e da festa. Este ano nós vamos fazer a festa muito simples, por causa das proibições do tempo da pandemia, não podemos fazer a festa externa, mas estaremos fazendo festivamente a novena do nosso amado e bom Jesus todas as noites aqui na nossa paróquia. Às 19h iniciaremos com a adoração do Santíssimo Sacramento e às 19h30 a festa do nosso amado e bom Jesus. Este ano o tema é como o Senhor Bom Jesus combatemos os males que ameaçam o povo de Deus. Estaremos rezando pelo fim desta pandemia que assola o nosso povo. Na quinta-feira, dia 13, faremos uma hora santa diante do Santíssimo Sacramento começando às 18h. Então convidamos você a participar deste momento conosco. E às 19h, a bênção do Santíssimo e às 19h30 segue a novena todas as noites às 19h30. Sendo que, no dia 16, faremos a primeira missa do domingo, não às 9h, mas às 7h da manhã, porque às 8h vamos percorrer as ruas da nossa cidade, os bairros, levando a imagem do bom Jesus para abençoar todas as casas, todos os lares. Nesse dia faremos uma única promoção na paróquia. Estaremos já divulgando antecipadamente um churrasco completo a R$ 25,00, que dará direito a um sorteio de uma bicicleta para aqueles que comprarem, que adquirirem o seu ingresso antecipadamente, para que a gente possa coordenar esse trabalho. E esse almoço teremos a entrega delivery e nas comunidades também. Então ajude a nossa paróquia nesse momento, tá bom? Então convidamos você a participar conosco desse tempo tão rico da novena do Senhor Bom Jesus. E você pode também acompanhar as missas todas as noites às 19h pela página do Facebook da nossa paróquia, Paróquia do Senhor Bom Jesus do Potim, tá bom? Muito obrigado e participe conosco, você é o nosso convidado por excelência. Que o Senhor Bom Jesus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja promove até sábado a Semana Nacional da Família, tendo como tema esse ano, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. O Padre Douglas Henrique, que é colaborador deste santuário, explica os objetivos da Semana Nacional da Família. Quando nós falamos na dimensão familiar, logo nós já nos remetemos que a família deve ser e será sempre a nossa igreja doméstica. Antes de virmos e participarmos da comunidade, a família é a nossa igreja, é lá que nós aprendemos os principais valores da fé. E como cultivar isso, fazer com que a nossa família seja constantemente uma igreja doméstica? Quando nós transmitimos na nossa casa os principais valores, que é o valor da fé. Quando nós levamos Deus para a nossa família, quando nós rezamos, quando nós procuramos dar bons exemplos, quando nós cuidamos da nossa família. Quando nós procuramos e nos esforçamos para fazer isso, a nossa igreja vai se tornando a nossa casa, a nossa igreja doméstica. Por isso que dentro dessa Semana Nacional da Família, nós temos o grande objetivo de resgatar dentro das nossas famílias, de cultivar dentro das nossas famílias o valor da família. Embora a família seja muito atacada no mundo de hoje, mas nós precisamos defender enquanto cristãos, que nós precisamos de Deus para que a nossa família se sustente. A partir de um diálogo, a partir de uma reflexão, a partir da nossa vida com Ele. Por isso que é importante cultivar dentro da nossa casa o valor da oração. Porque isso faz com que a nossa família se torne ainda mais uma igreja doméstica. Que é a partir dessa igreja, da nossa casa, que nós vamos então poder ir para a comunidade, para outras igrejas, para outras realidades, e viver esses principais valores da fé. A dimensão da fé, da caridade e da esperança são fundamentais para que a nossa família se torne uma igreja doméstica no mundo de hoje. E o FG Notícias termina aqui. Até mais!